Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês as peças que temos disponíveis. Caso tu goste de alguma das nossas peças e queira garimpar, me chama nesse número do WhatsApp, me manda o código ou o print da peça. Lembrando que a nossa principal plataforma é aqui no YouTube, então, se tu gostar das nossas peças e quiser garimpar, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e poder garimpar as nossas peças. Nossas peças são todas higienizadas e fazemos envios para todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. No correio, né, temos aquela parceria legal que tem desconto no frete para vocês. Então, me chama nesse número do WhatsApp que a gente conversa direitinho, tá bom? Hoje temos muitas peças lindas, muitas novidades que chegaram. Não tem ouro, mas tem couro também, tá? E até o final do vídeo eu quero contar uma novidade para vocês, então te convido a não perder que ao decorrer do vídeo eu vou contando. Para garimpar é nesse número, tá bem? A primeira peça temos essa calça social, linda e elegante, ela é um tom de azul, um azul mesclado com cinza. Ela tá muito bonita, é um tecido bem gostoso, não é um Oxford, tá? É um tecido mais maleável, digamos assim, não é mais... o Oxford é mais estruturado, ele não é tanto, tá? Ele é bem gostoso, ela tem fechizinho e botão, não tem bolso. Ela não tem elastano, veste 90 de cintura, 104 de quadril, 100 de comprimento. Tá 25 reais e é código 1, 25, código 1. A próxima peça temos essa regata estilo terceira peça, linda, linda, ela é uma linhazinha, tá? Tem algumas marcas de uso, ó, estilou alguma bolinha, alguma coisinha nela, tá? Pouquinha mustain. Ela tá bem linda essa peça, ó, ela é toda diferentona, toda com essas pontas, né? Ela veste um 74, 75 de busto, estica um pouquinho mais, tamanho M na etiqueta, 66 de comprimento, ela tá 15 reais e é código 2, 15, código 2. A próxima lindeza, gurias, era minha, agora tá grande demais, mas ela é muito linda, ela tem um detalhe, já mostro pra vocês, temos essa camisa grandona, assim, sabe aquela camisa estilo sobrelegue, linda, 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 é, ó, desta maternite, tá? Alguma coisa assim. Ela se assemelha, a princípio, parece, né, até pelo nome, que possa ser, tipo, pra gestante, mas eu não usei de gestante, não, gurias, e ela fica muito linda, ela é bem grandona, ela é uma cor mais pastel, o que que ela tem de detalhe, tá? Ela tem, tipo, um risquinho ali, assim, ó, mas pela estampa dela quase não dá pra ver. Ela é uma viscose e veste até um 122 de busto, tá? Até 122 de busto, ela não estica, linda, linda, tamanho 46 na etiqueta, tá? 25 reais e é código 3, 25, código 3. A próxima peça, temos este sobretudo jeans, lindo, lindo, muito lindo, tamanho 42 na etiqueta. Ó, ele é todo diferentão, ele tem até um cintinho pra amarrar, ó, muito lindo, uma lavagem escura. Ele é um, ele é um brim, assim, é bem mais grosso que uma sarja, tá? Ele é quase um brim mais estilo sarja, assim, ele tá bem lindo, bem novo, bem conservado. Ele veste 92 de busto, tamanho 42 na etiqueta, tá? 42 na etiqueta, ele é muito estiloso, tá? Não vi, não vi, não vi, ó. Este moço tá 25 reais e é código 4, 25, código 4, este ali. Ele tem um detalhezinho de, um botão por dentro, ó, um botãozinho interno. Um arraso. Lembrando que pra garimpar é sempre pelo WhatsApp, tá? Nesse número aqui. A próxima peça, temos esta jaquetinha, estilo cropped, ó, uma jaquetinha curtinha. Bem linda, gurias, bem linda. Ela é uma, ela é, ela foi importada, na verdade, para a Ribeira, pro Uruguai, tá? Mas ela é da China, mas ela foi importada pro Uruguai e depois veio parar aqui no Brasil de alguma maneira. Tá? Ela é aquele tecido com os barulhinhos, sabe? Ela é forrada e tá perfeita, 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 perfeito o forro dela, ó. Muito linda essa peça. Bem novinha, bem conservada. Esta moça veste até sem de busto fechadinha. 47 de comprimento, ela tá 32 reais e é código 5. 32, código 5. Esta lindeza. A próxima peça, pra minhas garimpeiras que gostam, decolete. Este, olha que lindo este, muito lindo. É uma peça CGC, tá? De farroupilha, gurias. Daqui da Serra Gaúcha. Então, vocês já imaginam que a qualidade é mega boa. Porque realmente, gurias, aqui sai umas peças de uma qualidade, de uma qualidade top. Muito, muito linda essa peça. Bem estilo vintage mesmo, ó. Pra pôr com uma camisa branca. Que arraso. Este moço, ele não é lã, tá? Ele é uma linha de inverno. Ele é uma linha de inverno. Não é linha de verão, aquela mais fresquinha. É uma linha de inverno. Ele veste de 110 a 118, 120 de busto, tá? Sem esticar muito. Tamanho M na etiqueta. 72 de comprimento, tá? 27 reais e é código 6. 27 reais, código 6. Ele é um marrom mescato, bem bonito. A próxima peça, temos esta camisa em sitim. Eu não sei bem se ela seria conjunto de um pijama, gurias, até. Ou é só uma camisa. Linda e colorida. Ela é um sitim, um toque maravilhoso. Ela é forradinha os botões, ó. Ela é muito linda essa peça. Muito linda. Eu usaria de camisa. Que toque bem gostoso. Essa lindeza veste até um 102 de busto. Ela tá a 23 reais e é código 7. 23, código 7. A próxima peça, para enfrentar o inverno, temos este blusão de lã, meninas. É um blusão de lã, mas pensa numa peça grossa, gurias. Numa lã grossa. É bem grossa essa peça. Ele tá lindo, lindo, lindo. Ele parece ter umas bolinhas assim, mas é da própria lã, tá? É da própria lã. Ele tá muito bonito. E eu acredito assim, ó. Que deve ser mega, mega, mega quente essa peça. Este moço veste 84 a 94 de busto, tá? 58 de comprimento. Ele tá por apenas 23 reais. 23 e é código 8, tá? Lindo, lindo, lindo. A próxima peça. Mais uma peça vintage, meninas. Mais uma peça CGC. Linda, linda. Pra quem? Pra as garimpeiras, né? Que ainda não... Que sempre perguntam. Ah, Liz, peça CGC. Gurias, peça CGC são peças que foram feitas até, digamos, 1998, tá? São peças mais antigas. Não são peças que foram feitas, né? Atualmente, digamos assim. Então, são peças retrô. E a gente bem sabe que a qualidade é, na maioria das vezes, bem melhor. Temos este lindo colete de brim, tá? Ele é muito lindo. Tem um corte bem bonito, ó. Muito estiloso. Este colete lindo, lindo, tamanho M na etiqueta. 92 de busto, fechadinho. 61 de comprimento, tá por 23 reais. E é código 9, tá? Código 9. A próxima peça, temos um conjuntinho. Isso mesmo, temos um conjuntinho. Um taier, meninas. Que veste a parte de cima do terno, ó. Do nosso taier. Linda, linda. É um azul, um azul mesclado, ó. Muito linda. Ela veste até um 124 de busto. 73 de comprimento. A saia, 102 de cintura. 126 de quadril. Não tem alastana esse conjunto, tá? Tá muito lindo, muito elegante. Pra ir a uma festa, pra ir... Olha, há vários lugares dá. Pra ir à igreja, dá pra fazer altos combinas. Bota um colar, ó. Fica um luxo. O conjunto tá a 29 reais. E é código 10. 29 reais as duas peças. Código 10. Pra garimpar, é nesse número do WhatsApp. Me mandando o código ou print da peça. Voltamos da pausa técnica. A próxima lindeza, maravilhosa, temos essa camisa. Gurias, eu amo e acho muito, muito linda esse tipo de peça. Ela é um voal bordada, mas é um voal mais... Aquele mais macio, assim, mais gostoso, ó. Ela é muito linda. É toda bordada. É um tom de rosa marmorizado. Tá muito, muito linda. Essa nossa camisa veste na etiqueta tamanho 46, mas ela tem até 104 de busto. Não tem alastano, tá? Não tem alastano. 61 de comprimento. Ela tá a 24 reais e é código 11. 24, código 11. Linda, linda. A próxima, temos este... Não é um... É um estilo um chale. Muito lindo. Muito estilo de vó. Sabe aquela peça linda de vó? É este moço, ó. Eu acredito que ele foi feito artesanalmente, meninas, ó. Que maravilhoso. Este moço... Lindo, lindo. A gente não botou as medidas, né? Porque eu vou mais ou menos mostrar pra vocês. Olha que... Tudo. Quem gosta de andar no estilo... Temos este moço. Todo estiloso. Ele é marrom, tá? Com um amarelo. Olha que lindo ficou essa combinação. Este moço aqui, lindo, lindo. Tá 25 reais e é código 12. Tá? 25 reais, código 12. Olha, Márcia. Lindo, né? É um arraso, gurias. Muito, muito lindo. Feito artesanalmente, meninas. Ai, acho. Acho coisas mais maravilhosas, gurias. Lembrando que pra garimpar é sempre pelo WhatsApp, tá bom? Já botei virado. Me mandando o código ou o print da peça, tá? Pra ver se tá disponível. A próxima beleza também temos esta blusa. Olha que tudo essa peça, gurias. Ela é um citinho. Aqui um citinho com toque bem gostoso. Ela não tem elastano. Aqui tem uns detalhes em voal, ó. Aquele voal bem macio também. Ela tá muito linda essa blusa. Essa maravilhosa e linda veste tamanho M na etiqueta. 104 de busto, 66 de comprimento. Ela tá por 22 reais e é código 13. 22, código 13. A próxima peça básica, linda, linda, temos esta camiseta bem branquinha, gurias, ó. Aquela camiseta de malha, tá? Da Colombo. Esqueci de botar meu celular no modo avião, gurias. Só um pouquinho. Tavam tentando me ligar. Deu. É aquela de algodão, aquela camiseta bem básica de algodão, bem boa pra dormir, pra fazer atividades, dá pra fazer muitas coisas com essa moça. Ela veste 102 de busto, tá? Estica um pouquinho. Tamanho 2 na etiqueta tá 10 reais e é código 14. 10 reais, código 14. A próxima peça, linda, 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 diferentona, olha, temos este sobretudo ou vestido, não sei bem, acho que é um sobretudo, gurias, ó. Jeans, todo estiloso, com acabamento em couro aqui, ó, nos detalhes, nos bolsos. Muito linda essa peça, gurias, muito linda mesmo. Tá bem conservado aqui também atrás, ó, tem este detalhe pra dar uma cinturada muito lindo. Este moço aqui, veste, eu já tô perdida de dérima aqui, até 94 de busto, tamanho M na etiqueta, tá? Tá a 28 reais e é código 15, 28, código 15. Lindo, lindo, lindo. A próxima peça, temos uma camisola, meninas, ó, que tudo esta mimosa, temos uma camisola. Ela foi higienizada, né, como as outras peças, porém, ela era uma peça que tava na etiqueta, uma peça sem uso, tá? Aquela camisola bem gostosinha, bem lindinha, ó, os detalhes em broderie. Aqui, aqui, bordadinha, ó, ela é um tonzinho de amarelo, bem mimosa. Esta nossa camisolinha veste até uns 106 de busto, ela é toda de botões, tá? Tamanho M na etiqueta, tá 15 reais e é código 16. 15 reais, código 16. A próxima peça, temos uma estilosa calça, finta de meninas CGC, linda, linda. Na parte da frente, é um corino, tá? Mas um corino bem corpato, vou dizer pra vocês, é corino, mas é um corino bem grosso, tá? Bem bonita. E atrás, é estilo, não é um chamuá. Não é um Oxford, gurias. Ai, eu esqueci o nome, tu lembra, Marcia? Desse tecido aqui. Não é chamuá. Ah, não, é chamuá, sim. Eu tava confundindo com suede, gurias, é um chamuá, tá? Atrás é um chamuá e na frente, ela é um corino. Ela tem bem pouquinho de elastone, tá? Ela veste 78 de cintura, 100 de quadril, 105 de comprimento, na etiqueta, é um tamanho G. Ela é uma peça vintage CGC. Ela tá por apenas 29 reais e é código 17. 29, código 17. Vou ajeitar aqui. Voltamos, meninas, da pausa técnica. E a próxima lindeza, pra minhas garimpeiras menorzinhas, ó, temos esta calça chique P&B, ó. Estilo, ela é mais justinha aqui, mas é aquela boca de sino, sabe? Hoje em dia chama flair, gurias, mas eu, na minha região, antigamente, eu lembro, quando eu era mais nova, era boca de sino, né? Não sei como é que chamava na região de vocês. Pra mim, conheço como boca de sino. Ó, ela estica, tá? Ela deve, ela veste um tamanho 34, 36. Tamanho M na etiqueta, né? Um 34, 36. Ela tá 23 reais e é código 18. 23, código 18. Ela é um tecido, tá? Um tecido mais quentinho, assim. A próxima peça, temos esta jaqueta de tactile, meninas, lindinha. Ela é um branco, quase um branco off, tá? Mas ela tá bem clarinha, ela tá bem branca. Tá bem branca mesmo, mas ela é quase um off. Acho que até dá pra usar um pouquinho mais de amor, que ela fica até mais branquinha. Ela tem estes detalhes bordados aqui. Tá muito bonita essa peça. Ó, ela não é forrada, ela é estilo um corta-vento. A manga dela, dá pra tu usar dobradinha, na verdade, eu acredito, né? Mais curta, ó. Ela é bem estilosa, ó. Que linda. É um tom de azul, tá? É um tom de azul. Tá muito linda essa peça. Ela veste até um cento e vinte e quatro de busto. Cento e vinte e quatro de busto. Setenta e quatro de comprimento. Tamanho G na etiqueta. Ela tá a trinta e quatro reais e é código dezenove. Trinta e quatro, código dezenove. A próxima lindeza, temos este shortinho. Todo estiloso, gurias, ó. Ele tem uns detalhezinhos que eu já mostro pra vocês. Ele é bordado aqui, ó. Todo bordadinho. E aqui também. O que ele tem de detalhes? Ele tem esse detalhezinho aqui, assim, ó. Tá? Estilo uma manchinha mais escurinha. Mas, nem dá pra ver muito, gurias. Ele tá bem bonitinho. Atrás também aqui, agora eu vi que tem, ó. Também é bem pouquinha coisa. Ele tá muito lindo. Este shortinho, lindo, lindo, veste. Tamanho quarenta na etiqueta. Oitenta e dois cinturas. Cento e quatro de quadril. Não tem quase elastano. Trinta centímetros. Ele tá a vinte e quatro reais e é código vinte. Vinte e quatro reais, código vinte. A próxima peça, temos outro conjunto, meninas. Lindo, lindo, de taier, né? Uns perninhos, ó. Que tudão. Agora é uma calça. Ela é uma calça cos médio. Ela não é cos baixo, mas ela é uma calça cos médio. Ó, muito elegante. Pra quem trabalha com conjuntinhos assim, é uma peça bem elegante. Bem linda. Esta moça, esta moça, este moço do terninho, veste, deixa eu só ver aqui. Noventa e seis de busto. Até noventa e seis, tá? Até noventa e seis de busto. Cinquenta e quatro de comprimento. A calça, oitenta de cintura. Peça, acho que um trinta e oito, quarenta, né? Pra dessas medidas. Cento e seis de quadril. O conjunto tá trinta e cinco reais e é código vinte e um. Trinta e cinco reais, código vinte e um. Lembrando que pra garimpar, é sempre nesse número do WhatsApp. Me mandando código ou print. Gente, voltamos da pausa técnica e a próxima lindeza, gurias amadas do meu core. Tcharam, tcharam, olha que tudo é essa camisa. Essa camisa é um arraso, tá? A nossa lindeza vintage. Setenta, setenta por cento seda e trinta por cento poliéster. Né? A nossa maravilhosa. Olhem essa estampa divina. Olhem estes botões divinos. Ela é aquela seda com toque bem gostoso. Mesmo não sendo cedo, mesmo não sendo cedo por cento seda, tá? Setenta por cento, ela tem ombreiras linda, linda, glamurosa essa nossa camisa amada do coração. Ela veste tamanho P na etiqueta, tá? Até um cento e dez de busto, porém ela não tem alastane. Então, eu te aconselho assim, até um cento e oito, cento e cinco, no máximo, tá bem? Ela tá a trinta e dois reais e é código vinte e dois, tá? Trinta e dois reais, código vinte e dois. Essa, glamurosa. Ela é muito, muito linda. Pra garimpar, me chama nesse número do WhatsApp, mandando código ou print da peça, tá bem? A próxima peça, que não é ouro, mas é couro. Temos esta jaqueta toda mesclada, meninas. É assim mesmo o couro dela, tá? Ele é todo mesclado. Sabe quando parece que tu, tipo, ela tá meio úmida assim? É esta moça, mas é o estilo dela, ó. Toda mesclada, tá? É couro, couro. Não é aquele couro muito macio também, não é aquele couro bem grosso. Tá, ó. Ela veste até os cento e dois de busto. Sessenta de... não. Cento e dois de busto, cinquenta e três de comprimento. Ela é um tamanho G na etiqueta. Um tamanho GG na etiqueta, desculpa. Ela tá bem conservada. Deixa eu ver aqui os botões. Os botões é de coquinho, ó. É, gurias, ó. Os botões é um coquinho, é clarinho, mas é um coquinho. Tá muito linda essa. Essa belezura, ó. Olha o forro dela. Divinamente linda. E muito estilosa, né? Ela tá a sessenta e nove reais e é código vinte e três. Sessenta e nove, código vinte e três. Esta lindeza. A próxima, temos este casaco, lindo, lindo. Aquele casaco com aquela lãzinha de bolinha, sabe? Ele é um tom de cinza todo, aquela. Parece aquela lãzinha de ovelha, mas não é, tá? Ela é muito linda, mas... É maravilhoso. É maravilhoso. E é maravilhoso. Eu tô apaixonada nesse casaquinho, sério. Este moço veste até uns cento e dez de busto. Estica um pouquinho mais, tá? Não muito. Oitenta de comprimento. Tá quarenta e cinco reais e é código vinte e quatro. Quarenta e cinco reais, código vinte e quatro. Eu acho que ele não tem uma etiqueta, ele não é forrado, tá? Ele não é forrado, mas ele tá muito lindo. Me apaixonei na peça. Gurias, querendo garimpar nesse número do WhatsApp. Se tu ainda não tá inscrita, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Gurias, quinta-feira tem vídeo, tá? No feriado tem vídeo. Sexta-feira vai ter vídeo. Sábado ainda não sei. Mas é bem provável que tenha vídeo, tá? Então, quinta-feira tem vídeo, gurias. Não perca, tá? Hoje tem vídeo, amanhã tem vídeo, depois de amanhã tem vídeo. Víde, vídeo até sexta-feira, certo? Sempre às vinte horas, tá bom? A próxima lindeza, lindérrima, temos essa bata. Tudão, meninas. Olhem, tudão. Ah, e aquela peça assim, ó, que dá pra tu ir shopping, dá pra tu ir na padaria, dá pra tu ir na farmácia. Dá pra tu ir num casamento, dá pra te casar com ela, dá pra tu ir onde tu quiser, que ela é linda e tá impecável. Ela tem uns detalhes, assim, de uns brilhos, gurias, ó. Ela tem uns brilhozinhos, assim, parece... não é purpurina, sabe? Não é purpurina, ele é um pouquinho mais grossinho, assim. Ah, é uma coisinha espelhadinha, linda. Na manga não é forrada, tá? Deixa eu ver quanto que é essa brilhozada aqui de... Gurias, ela vai até uns 118 de busco, sério. Peraí, gurias, só um pouquinho. Gurias amadas, voltamos, que pode ter certeza que se não sair, vai subir essa maravilhosidade. Linda, linda, linda essa bata, gurias. Olha, ainda bem assim, ó, mais curtinha aqui, que eu amo, ela fica até maior, mas se tu der uma... Assim ela fica linda, tá? Maravilhosa. Essa moça veste, tá? Vamos até uns 112 de busco, né? Pra não ficar muito justinha. 68 de comprimento. Ela tá a 28 reais, 28, esta linda. E é código 25, tá? 28 reais, código 25. E eu vou ficar com ela, terminar o vídeo, que eu tô apaixonada. Tá meio calorzinho, mas vamos ficar com ela. A próxima, voltamos com a pausa técnica, da pausa técnica, e vamos pra nossa próxima limpeza maravilhosa. Temos este brusão, meninas, olha que tudão, este brusão, diferentão. Amei, gurias, essa mistura de linhas, ó. Linda, linda, ó. Tem até um coisinho aqui, deixa eu tirar, gurias, aqui, ó. Tá muito linda, muito linda essa mistura, ó. Uma gola alta, todo glamuroso, todo estiloso. Pena que ele é pequenininho, gurias, porque, ó, mesmo sendo gola alta, eu fiquei tentada nele. Tenta dérima, sério. Este moço, tá? Ele veste... Até uns 90 de busto, tá? Até uns 90 de busto. Na parte de baixo, tá? Veste, vamos lá, até uns 82 de cintura, tá? Até uns 82 de cintura na parte de baixo, tá? Estica um pouquinho, né? É muito lindo. Ele veste um tamanho M, tá? Um tamanho PM, melhor, é o tamanho dele, assim, pra ficar bem legal. E ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E eu tô apaixonando na dérima, né? Ele tem 59 de comprimento, tá? R$28,00 e é código 26. R$28,00, código 26. Esse nosso dia. A próxima peça, lindona e estilosa, temos este blazer. Meninas, todo, todo lindo. Ele é um tom de verde, tá? Tem esses detalhezinhos aqui, eu vou provar pra vocês verem, tá? Este moço veste tamanho GG na etiqueta, tá? Tá 108 de busto. Vamos ver aqui. Ele é forrado e tá perfeito esse blitz. 62 de comprimento. Ó, já gostei que a manga dele já dá pra botar mais pra cima. Não gosto, eu até gosto, acho que mais no inverno, assim, mas não antes, porque eu gosto que fique mais, acho mais elegante, com a manguinha mais curta. Eu, particularmente. Olha aqui tudo este blazer, gurias, tá? Até um 108 de busto. Ó, pra mim fechou. Deixa eu ver aqui. Ele ficou justinho. Ele não tá apertado. Ele tá justinho, tá? Assim, dá uma marcada na cinturinha ovo, né? Este moço tá R$38,00 e é código 27. R$38,00, código 27. Ele é muito lindo e muito elegante. Tem umas ombreiras, ó, bem discretas também. Lindão. Gurias, ontem eu tive uma crise horrível de enxaqueca e eu ainda estou com um pouco de dor de cabeça. Fazia tempo que eu não tinha uma crise tão ruim quanto eu tive ontem, né? Na hora do vídeo já tava bem ruim. Aí, depois eu fiquei mais ruim ainda. Agora, eu vi aqui, ó. Ele tá descosturado aqui, gurias, tá? E ele é código 27. E aí, eu até não consegui atender até muito tarde ontem, né? Peço desculpa pras gurias que me mandaram mensagem. Hoje, até falei sobre isso, né? Mas foi tenso e ainda tá tenso. Mas a enxaqueca é bem estranha. A próxima peça, temos uma calça linda, linda de taquetel. Meninas, bem vintage CGC, tá? Ela tem um detalhe aqui, ó. Que ela tem uma manchinha mais rosadinha aqui, ó. Nessa parte de cima, tá? Mas é a única coisinha que ela tem. Ela é um creme, a cor dela, tá? É um creme. Ela é forrada com um tecido em algodão, ó. É um tecido em algodão. Não é aquele tecido furadinho. Deve ser bem gostosa e bem quentinha de andar. Que tamanho é essa abençoada, gurias? Sério, de 80 a 114 de cintura. 122 de quadril, 103 de comprimento. Na etiqueta, é tamanho G. Tá 29 reais e é código 28. Se não sair, vai subir, gurias. Gurias, quando eu digo que se não sair, vai subir, que ela vai subir pro meu apartamento. Vou garimpá-la. Ela tem até bolso. É um taquetel, ó. Tá bem linda. Não tem bolso. Tem bolso nada. Me enganei. Não é bolso, gurias. Ela não tem bolso. Ela tá muito linda. E pra garimpar, me chama pelo WhatsApp, tá bom? Neste número aqui. A próxima peça, que não é ouro, mas é couro. Linda, linda. E estilosa. Pra minhas garimpeiras menorzinhas, ó. Temos essa fofíssima, amada. Ela é... Tem umas marcas de uso nela, tá? Tem umas marquinhas de uso, assim. Normal de todo couro, né, meninas? Todo couro, couro mesmo. Tem algumas marquinhas, a maioria das vezes. Até mesmo as originais. Se olhar bem, acho. Esta moça, olha... Deixa eu ver aqui. É um botãozinho aqui. Tá linda, linda, linda. Toda cheia de fechizinhos. É da marca... De César. Moda couro. Tá? Ela tem feche. É aquela... Jaquetinha curta, estilo... Estilo roqueira, sabe? Acho linda. Muito estilosa. Acho bem chique. Um estilo chique, né? Ó. O forro, perfeito. Um toque de citim bem gostoso. Pra usar abertinho, assim, ó. Lindão, arraso. Ela veste tamanho P na etiqueta. 88 de busto, 49 de comprimento. Ela tá por R$99,00 e é código R$29,00. R$99,00, código R$29,00. Ela tá muito linda. A próxima peça... Linda. Diferentona, né? Liz, masculina ou feminina? Usa quem quer. Já falei pra vocês. Minha opinião, gurias. Usa quem quer. E lembrando que pra garimpar, é nesse número do WhatsApp, tá bom? Mandando código ou print da peça. A próxima lindeza, temos essa jaqueta divônica divina da Gangster, meninas, ó. Origina. Uma Gangster. Origina. Semi nova. Linda, 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 ó. Um feixe gigante. E ela é dupla... Aquela, sabe, dos dois lados? É dupla face. Não sei se é assim que chama. Tu sai de um jeito e volta de outro. É essa moça divônica, tá? Ela é linda, ela é forrada, ela é maravilhosa. Espera. Uma peça assim, ó. Que é um espetáculo. Ela tem marcas de uso aqui, na manga, tá? E aqui, de repente, dá até pra mandar trocar isso, gente. Sério. Porque o resto, ela tá muito, muito linda. Muito maravilhosa. Ó, pelo outro lado, ó. Lindona. Ela é de um lado deste jeito. E do outro, ela é deste jeito. Ela é forrada, tá? Acho que com uma microfibra. Ela tá muito chique. Ela veste até um 110 de gosto. Vamos ver que parede. Deixa eu enfiar essa abençoadinha linda, ó. Ela é grande. 66 de comprimento, tá? Ó, tá bem bonito. Pra mim, vai ficar bem justinha. Bem justinha. Tem que ser um pouquinho menor, né? Ó, e ela é quente. Tem um capuz. Ó, ixi. Ó, pra quem gosta de capuz. Linda, linda, ó. Toda estilosa. Tá bem direitinho. Achei até que era algum detalhe. Não, mas ela tá bem direitinho. Essa moça tá por 149 reais, tá? E ela é código 30. Código 30, esta abençoada. Ela tá impecável. Ela é da Gangster, tá? E é dupla face. Linda, linda, linda mesmo. Vou virar pro outro lado, porque eu tenho manias, né? Tenho manias, tá, gurias? Que eu tenho que botar elas direito no cabide. Gurias amadas do meu coração. Direito na minha visão, né? É o que eu acho que é. Essa foi a nossa última peça desse vídeo de hoje. Linda, linda, linda. Eu agradeço a presença de todas vocês. Ah, sabia que eu tinha uma coisa pra falar. Quase certo, tá? Que a partir, hoje, a partir das... Ah, antes de eu dar o recado, eu vou avisar vocês. Assim, ó. Me perguntaram ontem no bate-papo, depois me chamaram também no WhatsApp pra perguntar a respeito do site, tá? O site, ele ainda não está no ar, mas ele já está quase no ar, né? Ele vai ser algo à parte dos vídeos, gurias, tá? Vai ser uma outra parte do Guria Garimpa, que não vai ser gerenciada por mim. Vou estar sempre de olho, sempre controlando, né? Eu e a Márcia, a gente vai estar sempre no gerenciamento. A Márcia vai ajudar, eu vou ajudar. A gente vai ajudar eles no que a gente puder. Porém, é um outro setor, tá? Não vai ter como... Pelo menos, por enquanto, gurias, a gente não arrumou uma maneira, né? De fazer essa integração. E se a gente conseguisse, do jeito que a gente pensou, a gente precisaria de mais gente nos ajudando que não temos no momento. Tá? E nem como, né? Por enquanto. Tá? Então, assim, ó. Não vai ter sistema de caixinhas, por exemplo, no site. Tá? Então, por isso que eu sempre te aconselho. Fica ligadinha nos vídeos e aproveita a oportunidade pelos vídeos, tá? Porque o site vai ser diferente. No site vai ser assim, tu entra lá, gostou das peças, escolheu, comprou, pagou e eles vão te enviar, tá? Vai ser o Léo, né? O Léo, pra quem não sabe, ainda é meu marido. E a Adriele, né? A Adri, que é minha filha mais velha, tá? Então, eles são os responsáveis por essa parte do Guriagarimpa, que é o www.guriagarimpa.com, eu acho, né? Acho que é esse o... Eu ainda não escrevi o sobre, tá? O que tá lá ainda foi coisa do Léo. Só pra avisar vocês. Eu disse pra ele. E ele disse assim, eu vou botar a biografia no autorizado. Tá, gurias? Mas eu vou terminar isso, tá? E o recado que eu quero dar pra vocês é que provavelmente, a partir de amanhã de manhã, o site já vai estar liberado pra compras, tá? Então, preparem o coração, que provavelmente o mais tardar amanhã de manhã ou hoje, após o vídeo, já vai começar a ser liberado peças. Tá? A gente só tá tentando organizar os finalmentes, né? Eles estão organizando. Então, assim, ó. Pra garimpar, pra botar em caixinhas, é somente nos vídeos do YouTube, tá? Nos vídeos do YouTube aqui comigo e com a Márcia. Nesse número do WhatsApp. Se tu ver no site, provavelmente já passou no vídeo, tá? E aí, eu não consigo tirar do site e vender pra vocês pelo WhatsApp, tá? Eu não consigo. Depois que eu mostrei no vídeo se ela não foi garimpada, vai passar 48 horas, ela não foi garimpada, se eles fizerem o recolhimento e passarem pro site, vai ficar no site. Eu não tenho... Lisa, eu queria muito aquela peça. Gurias, eu não posso meter o bedelho no serviço deles, como eu digo, tá? Porque eu não quero que eles façam isso comigo, eu não posso fazer isso com eles, tá bem? Então, assim, ó. Fica sempre ligadinha nos vídeos, se inscreve no canal, né? Me chama no WhatsApp pra gente conversar, pra tu fazer os teus garimpos tranquilamente por aqui, tá bem? Mas, se tu quiser, gosto muito das tuas peças, quero comprar agora, já quero que me mandem, beleza, pode ir pelo site, sem problema algum, porque vai ser super seguro também, gurias, assim como a gente tá sempre enviando, vai ser enviada todas as caixinhas direitinho, tá bem? Então, assim, ó, provavelmente, né, eu vou fazer algum vídeo, alguma coisa, pra conversar com vocês, pra explicar melhor também sobre essa questão do site, tá? Então, assim, ó, só tenho ciência disso, gurias, não tenho como retirar peças do site, pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos por enquanto, não tenho como tirar peças pra botar em caixinha, tá? Então, fica sempre ligadinho, porque, ó, 99,9999% das peças vão passar pelos vídeos primeiro, antes de irem para o site, tá? E no site, como eu já havia comentado, vai ser valores diferentes dos vídeos. Por quê? Porque eles vão pagar taxa, né? Taxa de manutenção de site, taxa de cartão, taxa de tudo. Então, não tem como fazer os mesmos valores que eles fazem aqui pra vocês. Então, tentem garimpar bastante por aqui, meninas, né? Pra não perder ainda, montar a caixinha, tá bem? A gente vai ficar tudo normal aqui, só vamos ter o site adicionado, tá bom? Gurias, um beijo no coração de vocês, amo vocês demais, tá? Nos vemos no vídeo de amanhã, não percam, né? Tem sempre muita novidade, muita coisa linda pra vocês. Beijo, amo vocês, e até mais!